Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo eu vou fazer diferente. Eu vou abrir o segundo baú de maio do Desafio do Aventureiro, no caso Desafio de Morgana, e vou também receber as recompensas prêmio mensais do mês de maio, tudo no mesmo vídeo, tá? Dessa vez eu não vou fazer dois vídeos separados. Estou aqui na minha ilha com a minha pantera desconfiada, vocês podem ver que ela está sempre desconfiada aqui, muito desconfiada essa pantera. Mas vamos lá. Primeiro baú. Receber baú. Beleza. Usar. Vamos ver o que veio. Beleza. Aceitar. Vamos lá. Acumular. Classificar. Uma sacola de prata do mestre, 50 mil de prata. Uma sacola de prata do adébito, 10 mil de prata. Um tomo da visão do mestre, uma pena que só veio um, dá 50 mil de fama de combate. Um tomo da visão do perito, que dá 20 mil de fama de combate. Um tomo da visão do adébito, um tomo da visão do adébito, que dá 10 mil de fama de combate. 60 e 6. Algodão T5, no caso a verbena, né? Até que isso aqui é bom, vai. Eu posso usar. Uma estaca de morgana reforçada do adébito, que dá para fazer o cajado de monge negro do adébito. É um artefato, né? Você faz o cajado com ele. Feitiço sagrado, no caso veio os dois. Mas eu posso trocá-lo no mercado de bridgewatch por 25 mil de prata, mas eu troco aqui em lean rest mesmo por um pouco menos. E um santuário estandarte do corvo, discípulas de morgana. Deixa eu ver como é que ele é. Ó, é grandão. Vamos colocar aqui só para ver como é que é. Deixa eu afastar aqui um pouco. Depois eu tiro. Ó, bonitão, hein? Gostei. Beleza. Agora vamos às recompensas premium mensais. No caso, é uma borda de avatar, como sempre, e uma montaria. Que eu adoro as montarias. Acho que não sou só eu que gosto, né? Vamos lá. Borda de avatar desafio de morgana. Eu não tenho essa ainda. Será que eu não tenho? Deixa eu ver, peraí. Aparências. Não, não tenho essa ainda. Então não faz um ano ainda que eu jogo. Certo? Porque senão eu já teria. Vamos usar. Beleza. Ah, ganhei aqui alguma coisa aqui. Beleza. Vamos lá, de novo. Aparência. Borda de morgana. Nossa, essa borda é bem legal, hein? Gostei dessa borda. Mas vamos ao que interessa, que é a montaria. Corvo de morgana. As magias. Todos os inimigos em 12 metros ao redor ficarão apavorados por 5 segundos e correrão sem rumo. Ativado quando você recebe dano. Todos os inimigos em um raio de 12 metros ao seu redor ficarão apavorados por 5 segundos e correrão sem rumo. Beleza. Ponto de vida, 405. Bônus de velocidade de movimento, 85%. Não consegui enxergar o que está escrito aqui, então é 150%. Valor do item, 1861. Beleza. Vamos usá-la. A montaria. Vamos lá. E... Olha. Bonito, hein? Tô voando. Olha que bonito, ó. Olha. Gostei da montaria, hein? Vamos ver a magia dela de perto? E... Olha, ela carrega aí. Afastem-se. Você viu? Quanto é o cooldown dela? 30 segundos. Tempo de lançamento, 1 segundo e meio. Custo de energia, 15%. Vamos usar mais uma vez? Vamos ver a velocidade dela. Tem uma velocidade boa. Lembra muito o morcego. Parece que na velocidade. Não sei se o morcego é mais rápido. Eu precisaria comparar. Beleza. Vamos lá. Tô no mapa Black T8. Aí eu vou e aperto isso aqui. Eu casto isso aqui pra afastar. Ah, meu amigo. Isso não vai dar certo não, cara. Esse 1 segundo e meio aqui, eu já fui gancado. Mas a montaria é muito legal. Vai pra coleção de montarias que eu tenho lá no meu banco. Certo, galera? Foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu ter unido os dois vídeos. Se gostaram, deixam like, um joinha, um curtir. Se inscrevam no canal. Valeu. Muito obrigado. E tchau. Vou voando. Vou voando pala em rost.